No distrito de Era Nova, zona rural de Alpercata, um rapaz de 19 anos foi preso e um adolescente de 15 anos foi detido. Esse é o momento da ação policial. Tô vendo pela movimentação na imagem, provavelmente é o Pegasus, né Jairão? Ah, é o Pegasus. Materiais relacionados ao tráfico de drogas foram recolhidos pela polícia militar. A reportagem vai contar isso aqui, pode balançar. Segundo os militares, a dupla tentou fugir do cerco policial e correu para uma região de vegetação. Foi preciso acionar o policiamento aéreo. E o apoio dos militares da 5ª Companhia Independente. As imagens mostram o momento em que o rapaz de 19 anos e o adolescente de 15 foram abordados embaixo de um pé de manga. E durante o patrulhamento, durante a Operação Êxodo, com o apoio do Pegasus, viatura de governador Valadares Tati, com o órgão e comando da unidade, logramos êxodo em prender o cidadão que portava consigo droga e balança de precisão. De acordo com a polícia militar, contra o rapaz de 19 anos, havia o mandado de prisão em aberto, expedido pela justiça. Ele é suspeito de vários crimes em Alpercata e em governador Valadares. Ao verificar a sua situação, o mandado ainda encontrava-se em aberto, sendo executada a prisão em flagrante pelo posse de droga e a sua prisão em virtude do mandado. Na ação, a polícia apreendeu drogas, cerca de R$ 375,00, uma balança de precisão e isqueiros. Os jovens e todo o material foram levados para a Delegacia Civil de governador Valadares. É, e na delegacia, os desdobramentos acontecem, né Miguel?